Abraça a cruz de Cristo Abraça a cruz do sofrimento Na qual Jesus morreu pra nos salvar E teu sofrer vai parecer pequeno Ao lado do amor pleno Que Cristo tem pra dar Abraça o amor que a cruz exige Se une a quem sofreu a tua dor Recebe dele misericórdia e graça E pede com que faça De ti uma canção Cristo Senhor vem nos abraçar Com tua majestade Faz-nos sentir o Espírito do amor Que agora nos invade Abraça a cruz de Cristo Abraça a cruz de Cristo A vida que vem da morte Vem ver por hoje Cristo andou por nós Pois o vazio do túmulo comprova A crença boa nova Quer vidas transformar Cristo Senhor vem nos abraçar Com tua majestade Com tua majestade Faz-nos sentir o Espírito do amor Que agora nos invade Que agora nos invade Abraça a cruz Abraça a cruz A cruz de Cristo A cruz de Cristo Deus de Cristo